Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Miro ao céu e vejo uma nube blanca que está passando Miro à terra e vejo uma multidão que está caminhando Como essa nube blanca, essa gente não sabe aonde vai Quem lhes pode dizer que o caminho certo é o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão no meu peito leva amor e paz E a pesar de tudo, a esperança aumenta mais Mirando a flor que nasce no suelo de aquele que tem amor Miro ao céu e sinto aumentar a fé em meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Amor de paz e alegria em um mundo em guerras e odio Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, eu estou aqui